Quando a banda toca o povo pede Bota o swingão, irresistível é o swing Quem é do povão a banda toca o povo pede Bota o swingão, irresistível é o swing Quando se entrega não quer mais parar Vê no balanço pode se jogar Prepare o seu corpo, começa a mexer Com a mão na cabeça e você Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Quebra tudo do chão, do swing Quebra tudo do chão, do swing Quebra tudo do chão, do swing Quebra tudo do chão, yeah, yeah Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Quebra tudo do chão, do swing 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 Bota o som então, irresistível é o swing Quem é do poupão, a banda toca o povo perde Bota o som então, irresistível é o swing Quando se pega, não quer mais parar Vem no balanço, pode se jogar Prepara seu corpo, pode se mexer Vamos na cabeça e você Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão No swing, quebra tudo no chão No swing, quebra tudo no chão No swing, quebra tudo no chão Vai no chão, vai 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 no chão Quebra tudo no chão, no swing Quebra tudo, quando se entrega Quando se entrega, não quer mais parar Vem no balanço, pode se jogar Prepara o seu corpo, comece a ver cheio Com a mão na cabeça e você Vai no chão, no chão, no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Aí Simão, aí Simão Vai garmão, vai garmão Quebra tudo no chão, no swing Vai garmão, vai garmão Quebra tudo no chão, no swing Vai garmão, vai garmão Quebra tudo no chão, ye ye Vem no chão, ye ye